Oi gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Espero que sim, desculpa o eco, tá? Mas as coisas estão entrando no eixo por aqui Estou no escritório, mas é que tem muita coisa ainda pra montar, por isso tá esse eco aí Hoje eu vim gravar o tão esperado tour pra vocês, não gravei como eu queria, com a casa vazia Porque eu fui viajar pra Fortaleza, né? Quando eu voltei a gente já teve que fazer a mudança no outro dia Por conta que eu preciso voltar na rotina normal, né gente? Eu preciso voltar a entregar meus trabalhos com a loja, o delivery, voltar hoje Então eu precisava organizar a casa fora que também, né? O aluguel já ia começar a correr Então não tinha muito o que eu fazer, eu precisei fazer a mudança Aí no dia da mudança eu queria ter fumado tudo, desde tirando lá de casa até aqui Só que gente, choveu o dia todo, choveu um dia antes e choveu no dia Só deu uma trega pra gente realmente fazer a mudança, sabe? Aquela treguinha e depois voltou a maia A hora que a coisa uma vez tava tudo aqui dentro de casa, voltou a maia a chuva, incrível, incrível Mas né, eu não posso nem reclamar que graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu fazer a mudança Minha família ajudou muito, né? Graças a Deus a gente tem esses anjos aí Minha mãe, meu pai, meu sogro, o Léo, minha tia, minha avó, todo mundo veio ajudar Então a minha sogra tava trabalhando, tá gente? Por isso ela não veio Então a gente teve que aí fazer essa mudança meio que correndo, né? Contra a chuva Mas deu tudo certo, aí não consegui gravar o tour com a casa vazia Eu gravei um tour como está agora, pra vocês lembrando que muita coisa vai mudar A gente quer mudar muita coisa, então vocês vão vendo aí no decorrer dos próximos vídeos Mas pra não deixar vocês sem conteúdo e sem o tão esperado tour da casa Eu precisei liberar agora, tá bom? Então é isso, gente Vou passar meio por cima pra vocês aí, a casa tá muito bagunçada, mas é até tudo entrar no eixo E aí nos próximos vídeos eu vou mostrando pra vocês arrumações da cozinha Enfim, das partes aqui que eu ainda preciso arrumar Quero mostrar o mercado também que a gente vai fazer E depois que a gente dá uma trégua aí, eu volto com os conteúdos da loja, tá? É porque agora eu não tô tão na loja, né gente? Minha mãe que tá cuidando lá pra mim, até que eu coloque a casa aqui no eixo Eu volto no meu trabalho normal, né? Minha rotina de acordar, ir pra loja, voltar, trabalhar aqui em casa E pro delivery até voltar tudo isso normal Por enquanto vai ser assim, tá bom? Espero muito que vocês gostem Se vocês já gostam desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal Que é muito importante que a gente tá arruma 100k, pelo amor de Deus Me ajuda nessa missão, arruma 100k Se você não é inscrito, já se inscreve aí Porque essa família só cresce graças a vocês, tá bom? Então, bora lá pro vídeo Gente, então vamos lá Acabei de chegar aqui, porque já já o montador chega junto comigo Então, preciso finalizar esse tour antes de começar Olha ali tudo molhado, gente, da chuva Enfim, aqui eu tinha lavado tudo, né? Mas, com a mudança, né? Aqui é tudo reciclado, que eu preciso colocar pra fora Esse é o nosso portão Já é o social embutido, tá? O da garagem, ele é bem grandão Hoje vem cutificar o portão também, o controle Porque a gente tá sem o controle Aqui tem lustre Gente, aqui é muito clarinho de noite Muito mesmo É que agora tá durante o dia, né? Mas é muito clarinho Fica muito lindo aqui de noite A gente tá preocupado em ficar escuro Mas não fica, não A minha máquina tá aqui Porque ontem eles estavam montando a churrasqueira Então, ali tava interditado Mas hoje a minha máquina vai lá pra lavanderia Depois começou a chover também, ó Comprei essa daqui da Conso de 12 quilos Eu ia pegar de 8, né? Mas aí minha mãe falou Não, senão você não vai conseguir lavar nem as mantinhas Então eu peguei a de 12 mesmo Aí aqui eu vou ir por fora pela lavanderia E depois eu entro pela sala, tá? Ela tem cerca elétrica na casa inteira Aqui tem um suportezinho De gás, tá? O gás eu acho que chega hoje A nossa churrasqueira que compramos É aquelas pré-montada Olha O Léo queria estrear ontem Mas choveu muito, gente Caiu o mundo Olha aqui as poças de água que tá aqui Tá muito, 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 muita coisa Aí aqui a lavanderia Tem esse balcão Aqui a gente quer fazer tipo de uma área gourmet, tá? Então a gente vai pensar em alguma coisa aqui Enfim, vai ser bem uma área gourmet Aqui que a gente tá querendo Aqui a lavanderia Coloquei esse meu tapetinho Seja bem-vindo para quem vier pro bem Aqui já vem o armarinho Tanque E a máquina vai ficar ali Aqui é o armário, tá? Da cozinha que vai ser montado já já Então Essa é a nossa lavanderia Aí voltando Ó Aqui a nossa garagem Eu gostei muito Porque às vezes a gente abre o portão, né? O pessoal já olha pra dentro E aqui não tem janela, não tem nada Então ninguém consegue ver nada do que tem Aqui é um corredor Já mostro pra vocês Aqui também é um tapetinho que eu coloquei É que tá limpando Tá mudando Então, né, gente? Vai dar um trabalhinho Aqui é o nosso sofá Nosso sofá já tá instalado Ele é um sofá cama Deixa eu acender a luz aqui Gente, eu não sei nem acender as luzes ainda Socorro Enfim É Aqui é um sofá cama Aqui é essa poltrona Lá da de casa, tá? Vou deixar a roupa deles aí É Eu vou pegar mais uma do mesmo tom Porque na realidade eu queria tudo no mesmo tom Mas é impossível, né? Mas o nosso sofá é muito confortável Eu me surpreendi muito com ele Porque a gente pagou um preço muito bom nele Acho que foi R$1.200 E ele é um tamanho super bom Pra mim e pro Léo tá ótimo Até pra gente receber visita vai ter as poltronas Então tá ótimo Aqui vai ser o nosso painel Que vamos receber lá da de casa Porém A gente escolheu em pré-lançamento, né? Então acho que só em abril pra chegar Mas não tem problema Porque a gente não tem nem a TV da sala Então aqui vai ficar um cantinho ainda incompleto por enquanto Essa mesinha é lá da de casa também Vai ficar aqui na sala Então a hora que chegar eu consigo organizar melhor Por enquanto ainda não dá pra visualizar, né? É um baleiro Que eu vou comprar as balas E já instalou a internet Então só quando instalar o roteador pra sair essa fiozeira aqui Que eu odeio Nossa porta ela foi vernizada Ela é bem bonita Grandona E aqui tem um monte de interruptor Hoje o eletricista vai vir Porque onde o cara da internet vai instalar A gente deu curto aqui Porque o fio estava ligado errado Então o eletricista vai vir hoje Aqui é pra ficar a mesa de jantar Que eu ainda tô na saga Não sei se eu pego uma de seis cadeiras Ou de quatro cadeiras O que vocês me sugerem, gente? Por favor, me ajudem Tem um espaço legal Mas eu tô com medo de pegar seis E ficar muita coisa Porque eu quero colocar Quero colocar um buffet, sabe? Aqueles aparador Pra gente colocar café Enfim, as coisas em cima Então eu acho que seis pode ser muito grande Não sei ainda E eu queria uma mais moderninha A gente tem uma em mente Só que ela é de seis lugares Ainda tô... Não sei, não sei, não sei Me falam o que vocês acham Isso dali, essa planta não vai ficar aí não Provavelmente A casa já veio com cortinas blackout, tá? Aqui e aqui Porém minha mãe levou pra lavar Porque elas estavam encardidas demais Mas provavelmente O tempo tá todo fechado, ó Aqui vocês não vão conseguir ver na câmera, né? Mas se o tempo ficar... Secar as cortinas Ela já vem hoje, tá? Aqui é o nosso jardim de inverno Essas cadeiras eram da minha mãe Ela me deu Então aqui ficou assim Eu quero fazer um... Algo verde aqui E alguma coisa eu quero fazer Então me dêem ideias Pro jardim de... De inverno, gente Pode mandar no Instagram Eu vou deixar aqui nos comentários mesmo Aqui tá um pergolado, ó Só que é tudo aberto Então não tem que ser algo Que seja sol e chuva, tá? Porque aqui é aberto Mas eu tô precisando muito Da ideia de vocês aqui Pra essa área Porque eu quero fazer algo legal Mas zero ideias Por enquanto, tá? Virando aqui a nossa cozinha Cozinha, cozinha Deixa eu acender as luzes Gente, eu tô aprendendo ainda Ah, tá Mas eu vou trocar Então vamos lá Aqui é o nosso fogão Isso daqui eu fiquei muito trichão Tem porquê? Deixa eu explicar pra vocês Essa parte aqui não vai sair, né? Porque é fixa É um... Um balcão fixo Eu pensei em tirar esse Mas não tem como Porque ali é piso, né? Então não ia resolver O nosso fogão era pra ser na geladeira A nossa geladeira era pra ser no fogão Só que o meu fogão é muito grande Então, ó Não cabe, gente Não coube Eu fiquei muito triste Aqui meu pai vai ter que comprar Outra mangueira Outro registro É... Pra ligar o fogão Aqui Então Aqui é um fogão pra quatro boca E eu comprei um de cinco Que é aquele modelo cooktop Ó, gente Depois que eu tiver tudo limpinho Eu mostro melhor pra vocês, tá? É... Ele é de inox E a geladeira Que é linda também, ó Então Por enquanto vai ter que ficar assim Eu queria mudar pra cá Porém A mangueira Vocês já viram que é planejadinha, né? Pra esse espaço aqui Então o máximo que eu vou conseguir É levar ela ali Ainda vai... A gente vai ter que comprar a emenda Mas eu queria muito colocar ela aqui Mas fazer o quê? É... Aí o nosso bebedouro Eu já tinha lá em casa Que ia pro escritório Eu trouxe pra casa Aí aqui já tá com algumas coisinhas Óbvio que tá sem organizar Porque eu tô precisando Dependendo do armário, né? Então a minha mãe guardou Algumas coisinhas aqui dentro Só pra não ficar Pra fora pegando poeira Até o cara vir hoje, né? Ó Então tá mais ou menos aqui Ó, tem bastante coisa aqui dentro também Esse é o nosso micro-ondas Ele é de inox 32 litros Se eu não me engano, tá? Eu uso pouco Muito pouco micro-ondas O Léo usa mais Enfim Esse balcão vai ficar Essa parte, gente Vai sair Tá? Ela é da casa Mas é um montador Que vai montar toda a cozinha Aí ele vai tirar Guardar bonitinho lá No quarto de visita Que vai ficar embaixo da cama E quando eu sair da casa Eu coloco de volta Então ele vai sair E aqui É a nossa outra janela O que que tá acontecendo aqui, gente? Olha, calha Choveu muito Aqui na nossa cidade Mas foi ótimo Porque a gente já viu Quais são os problemas da casa, né? A calha foi toda refeita Mas deve ter algum cantinho ali Em cima Que não tá legal Então eles estão esperando Estirar o tempo Pra eles em arrumar Olha, molhou tudo Mas a imobiliária já falou Que quando Vem arrumar Depois eles refazem a pintura Enfim Tá tudo certo Tava até um balde aqui, gente Porque tava pingando Fiquei muito brava com isso ontem Mas Não tinha como prever Porque eles vieram arrumar a calha E nunca mais choveu, né? Desde quando veio arrumar Vem trocar toda a calha E choveu bem no dia Que a gente foi entrar Mas tá bom A gente já viu Então aqui vai ser Todo o meu armário Da de casa Que eu vou filmar Mostrar tudinho Pra vocês Como ele vai ser Então Vocês esquecem Eu só não consigo tirar essa peça Queria muito Mas não dá Então ela vai ter que ficar Juntamente com os armários Da de casa Que vai ficar lindo Coloquei essa cortininha aqui, ó Olha que fofinha Mas eu vou trocar Não quero ela mais, não Aqui tem esse Esse Ah, esqueci o nome disso, gente Enfim Aí aqui é a porta Que dá saída Pra lavanderia lá Ó, tem interfone Que dá saída pra cá Tá? Então Vamos voltar Gente, tô muito animada Com a minha casa Ela é muito grande Mais do que eu imaginei Ó Então Os ambientes são muito claros aqui, tá? Mesmo com Durante as luzes apagadas Então isso me cativou muito Então esse é o banheiro social Quero trocar o chuveiro Falando isso Eu preciso ir lá comprar hoje Porque meu pai faz essas coisas No final de semana Por ordem, né? É Preciso comprar um suporte De pôr shampoo Que aqui não tem Ó Preciso colocar aqui Enfim Janelas são todas blindex Já coloquei lixinho Não gostei desse tapete Que eu comprei Mas vai ficar aqui por enquanto Porque é banheiro social Aqui Minha farmacinha Um kitzinho Ah, as coisas básicas Esse lixinho não vai ficar aqui não Esse lixinho não Esse negócio de roupa É que não tem onde pôr por enquanto Vai ficar aqui Minha mãe já colocou toalha Tá? Então esse é o banheiro social Aí vira à esquerda Tem o primeiro quarto Esse vai ser o quarto de visita Ele tá vazio por enquanto Ali tem um espelho Gente, consegui trazer intacto O espelho do meu quarto Que era lá da ponteadeira, sabe? Não sei que milagre O pessoal da mudança Trouxe ele intacto É que ele tá ao contrário Então ele vai ficar aqui No quarto da visita O Léo vai trazer a cama dele A cama dele vai ficar aqui O ar-condicionado é do meu escritório Tá? Aqui não vou colocar o ar-condicionado Imagina a visita, gente O ar-condicionado do nada Eu não aguento, né? Mas tem ventilador Esse ar-condicionado vai ser pro quarto Que vai ser instalado Terça-feira provavelmente, tá? Aqui são malas de minhas roupas Que eu ainda não coloquei Meu carro tá cheio de roupa, gente Ali é a... Aquela ali é a rede que eu comprei lá em Fortaleza Que eu trouxe pra gente, tá? Esse daqui é o nosso quarto Tá meio bagunçado ainda, gente Porque a gente não conseguiu instalar tudo, né? Minha cama, minha mãe deixou meia pronta Mas tá faltando travesseiro Então ela precisa... Precisa trazer... Acho que tá dentro do carro A caixinha da minha câmera Aqui a TV A cortina que provavelmente meu pai instala hoje Não sei, né? Vamos ver a coragem dele Pra ele instalar hoje Tô vendo até se o cara que vai montar Às vezes ele instala Eu acho que ele instala Vou ver com ele Já peço pra ele fazer tudo isso Aqui é o painel da TV Que vai a TV Por enquanto a gente só vai ter TV no quarto Por causa que tá muito cara a TV, né, gente? Então, na sala esquece por enquanto Só no quarto mesmo Aqui é o nosso guarda-roupa Ele é todo planejado Ele é bem grandão Ó Ele é bem grandão, gente Vou abrir tudo Porque vocês vão acompanhar depois Na minha arrumação Mas ele... Não sei como ela vai fazer pra dividir isso, gente Porque meu carro tá até o talo de coisa E o Léo vai ficar sem espaço Coitada Ó, aqui é o meu pau de sebo Pra pendurar a roupa, né? Que eu trouxe lá de casa Meu lixinho E aqui já tem a cabeceira da cama, tá? Essa é a minha cama Minha cama é queen Aqui eu acho que tinha uma king Mas é minha queen Vai ficar assim Nosso quarto também tem um banheiro, né? Quarto suíte Deixa eu acender a luz aqui Olha eu aqui Ih, cadê a luz? Aqui É... Aqui tem um armarinho Ó Já coloquei meu kit Isso aqui é álcool, tá, gente? É álcool É um... Um kitzinho Que tem um armarinho embaixo Tô sem kit de banheiro Preciso ir comprar Vou ver se eu vou amanhã, sábado, né? Comprar as coisas que tá faltando A gente queria fazer mercado hoje Mas ficou tanta gente de vir pra cá hoje Arrumar Que eu não sei nem se vai rolar Nosso mercado hoje Privadinha Ducha Ah, tem ducha, viu? Higiênica Nos dois banheiros Lixinho Mesmo lixinho Chuveiro Esse chuveiro eu queria um... Um melhor Só que eu não vou trocar Porque ele tá novo Pelo que eu vi ali Acho que trocaram agora Esse chuveiro Então não sei se eu troco não Suporte aqui Não preciso comprar Porque já tem Nosso banheiro é muito alto Eu gosto muito disso, gente De banheiro alto Tá? Então esse é o nosso quarto E vamos para o último Combro Que é O meu escritório Ó, aqui vai um espelho Que minha mãe me deu Vou colocar aqui nessa parede Eu iria pintar toda a casa, tá? Vou ser bem sincera pra vocês Eu queria ela num... Porque quando eles Eles foram me entregar a chave Eles falaram que ia entregar ela No branco gelo, né? Resumindo Entregou nesse amarelinho Mas você sabe o que? Depois eu falei pro Lã A gente vai pintando aos poucos Se a gente se incomodar muito Porque eu não gosto muito desse tom, não Mas ela tá toda pintada nova Então... É, dá pra gente aguentar aí por enquanto Só pra gente mudar Esse é o meu escritório Ele não tem ventilador Mas também não faço preferência Porque eu gosto de ar-condicionado no escritório Então vai instalar o ar-condicionado No escritório E eu vou trabalhar só no ar Bem que aqui é muito fresquinho Não é tão quente que nem era o meu escritório lá Então dá pra eu me virar aqui Aqui é a persiana Que precisa ser instalada hoje O ar-condicionado vai ser instalado na terça Minha penteadeira Tá cheia de caixa ainda, gente Porque eu ainda não consegui É... Tem muita coisa de parede, né? Pendurar de parede Então eu prefiro pendurar Depois organizar as coisas em cima Minha penteadeira Vai ficar aqui Minha mesa de trabalho Né? Porque eu queria um ambiente Mais... Com mais coisas Pra ele não ficar com tanto eco Que nem ficava Lá nos vídeos, né? Vocês lembram, né? Então eu preciso preencher bem esse ambiente Pra ele não ficar com bastante eco Aqui vai ficar a mesinha Ali vai ficar o espelho Pra eu fazer provador Ali vou fazer um cantinho Com cenarinho bonitinho ali E aqui um tapetão Pra tentar diminuir o eco Porque mesmo assim ainda tá com pouco Vocês tão vendo, né? Não tá com tanto Mas ainda tá com eco Então eu preciso dar uma preenchidinha Boa por aqui Pra que não fique seco Então aqui, gente Só tem bagunça Olha Só bagunça Então aqui é um corredor, ó Saindo dos quartos É um corredor que vai lá Tem porta aqui, ó Tem alarme Que vai pra lá Tá vendo, ó? É um amarelinho a casa Eu queria ela num cinzinho Até num cinzinho Bem clarinho Ou no branco gelo Mas, gente E durante o que eu não me preocupei tanto Porque eles falaram Não, a casa vai ser entregada No branco gelo Então eu, né? Fiquei de boa Mas me entregaram ela Nesse amarelinho Enfim Mas também não é algo Que tá me incomodando muito, não Deixa eu abrir a portinha Pra vocês verem Gente, abrindo a portinha Ó, é um corredor Tem um ralo aqui Muito fácil Porque eu não gosto de terreno Porque dá muito trabalho Pra limpar A louca Ó Então é um corredor real, gente Eu vou ver se meu pai faz varal aqui Eu acho que já era varal Na realidade Pra... Porque eu gosto do caso As roupas secam ao ar livre Aqui tem aquele varal extensível Que sobe pra cima, né? Mas eu não gosto Eu gosto do convencional mesmo Daqueles antigos Que estende aqui Então eu vou ver se meu pai Ele faz isso pra mim O muro, o vizinho subiu Provavelmente, né? Acho que não foi dando aqui, não Deve ter sido o vizinho Aqui subiu Ali o ar-condicionado Ah, até esqueci de falar pra vocês É... A casa já vem no ar-condicionado Um no meu quarto E um na sala Tá? Então eu só vou... Eu só trouxe de escritório O que tá lá no meu quarto Lá em casa Na minha casa da minha mãe Eu não vou trazer Ela vai utilizar Porque aquele ambiente Ela vai fazer uma outra sala A louca da sala Ó, tô no corredor Já tô cansada Mas a gente vê as quintal Então quando a gente For fazer algum churrasquinho Alguma coisa Dá pra colocar umas... A gente quer fazer Mudar muita coisa ainda Tá, gente? Então, ó Faz o... A gente vai fazer uma área gourmet lá Mas aqui também vai ter um espaço Porque aqui é bem fresquinho Não é quente mesmo Fechado Então dá pra fazer super Ó, o ar-condicionado que eu falei, gente Esse é o da sala E tem o do quarto É igualzinho, tá? É... Vieram dois ar Então nem vou trazer o de lá Então é isso, gente O montador deve estar chegando aí Da cozinha Eu vou mostrar pra vocês Em um outro vídeo A minha cozinha linda Maravilhosa É isso, gente Um big beijo pra vocês E até a próxima, tá? Tchau, tchau Tchau